Alegria, eu adoro esse ambiente acadêmico, eu também lecionei muito tempo em faculdade de música, né? E esse universo, eu digo que esse corredor da Unair aqui é fantástico, televisão, rádio, teatro, é onde eu me vejo em casa, né? Então eu acho muito bacana e é importante, né? Eu acho muito importante o que a Unair está fazendo de apoiar, incentivar a cultura, a arte, trazer espetáculo de fora para os seus alunos, para os seus colaboradores, oferecer para o pessoal, para a comunidade também de fora esse evento. É um repertório bem bacana para piano, sucessos pop românticos dos anos 70, 80 e 90, principalmente, dentro de um contexto de sucessos de várias décadas, né? Mas é um repertório novo que eu montei para esse fim, até intitulei de The Classic Pop Piano e adorei o teatro, a estrutura e toda a estrutura, né? Na verdade, que o Unair tem e oferece aos artistas.